A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados, pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu. João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Caríssimo irmão, caríssima irmã, chegamos ao terceiro domingo do Advento, chamado Domingo da Alegria. Na igreja, no Brasil inteiro, é também um domingo de partilha. A coleta para evangelização, acontecida no sábado, ontem e hoje, neste domingo, em benefício das ações pastorais da igreja no país inteiro. Responsabilidade e participação. O Evangelho nos fala de um homem extremamente corajoso, disposto e pronto a dar a vida pelas suas próprias convicções. Um homem que vem para abrir o caminho à passagem do Senhor. Vive em função dos outros. E este homem é feliz. A alegria não é fruto de coisas externas. A alegria sincera e verdadeira não pode vir de fora. Ou vem de dentro das nossas convicções, da firmeza daquilo em que acreditamos, ou então só pode vir o sorriso, a gargalhada, a farra, mas a alegria autêntica e verdadeira, esta não pode vir. Portanto, queremos pedir ao Senhor o dom da alegria, que aliás, São Paulo elenca dentro dos frutos da ação do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo nos conduza para termos esta virtude da alegria, a prática da alegria cristã, que é compromisso, é dever de todos nós. É palavra de vida eterna.